Amores, trouxe pra vocês aqui o novo catálogo da Abelha Rainha, campanha em janeiro, fevereiro e março. Sim, senhora, com muitos descontos, muitos lançamentos. Aí hoje, vou mostrar pra vocês somente os lançamentos, tá, que tem aqui nesse catálogo. E os produtos que eu já fiz encomenda pra poder resenhar pra vocês. Então, se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, é revendedora, deixa um like, se inscreve no canal, tá bom, minha vida? Tem playlist aqui só com vídeos da marca, falando sobre a marca. Bastante resenhas, vai ajudar você que é revendedora ou você que só quer conhecer mesmo, certo? E bora mostrar o que temos aqui de novidade nessa revista linda. Passando rápido, já começa mostrando as ofertas imperdíveis, tá? Então, eu só vou folhear. Aqui nós temos o lançamento, inclusive, agora que eu me dei conta, que é de mais um sabonete íntimo, né? Esse daqui é o sabonete Intimamente Mulher. Sua rotina de cuidados íntimos, ainda melhor. Maior quantidade e mais proteção, de 200ml, tá? Olha só. Esse é de aloe vera e frutas vermelhas. Esse lançamento. Eu já usei os outros dele, então, acho que deve ser muito cheirosinho, né? Deve ser uma delícia. Então, nós temos aqui o primeiro lançamento da revista. E agora vem as ofertas imperdíveis. Olha só, eu amo esse fluido, é muito bom. Ó, de adorante. Esse creme para os pés, que é maravilhoso, com promoção. Linha cap hair, também na promoção, com ofertas. Ó. Mais ofertas, Anika. Esse bom médico que eu uso, inclusive, aqui no estúdio. Adoro ele, porque eu faço depilação também com cera e ele é para queimaduras. Então, não fica vermelho, não fica ardendo a sobrancelha depois. Então, é bem legal. Vitamina C, também com 50% de desconto. Clear pele, maravilhoso, que eu adoro essa linha. Na promoção por R$ 21,99, muito barato. Linha unhas, com até 35% de desconto. Ó. Essa linha também da Love Colors, também com 30% de desconto. Bem bacana. Esse daqui já é um lançamento, né? Carnaval lançamento. Tem sombras líquidas, os esmaltes, olha só, para quem gosta de uma folia no carnaval. Esse glitter corporal, lindo. Que não dá para usar só no carnaval, né? Dá para usar em outras épocas do ano também, ano novo, bem legal. Esse lançamento, Acneu Melaleuca, que eu estou doida para testar. Que, inclusive, eu já fiz algumas encomendas dessa linha, para testar com vocês. Gente, olha que coisa maravilhosa. Esfoliantes, gel secativo, loção clareadora e o sabonete líquido. A gente sabe que Melaleuca é um ótimo componente, né? Para espinhas, né? É ali um elemento secativo, né? Também para pele. Muito legal, olha só. Estou doida para testar e por ser lançamento, né? Está aqui nas promoções, olha. Muito legal essa linha. Estou ansiosíssima para testar. E aquela outra linha, Acneu, que a gente já conhece, ele está de novo visual, amiga. Olha que coisa linda. Você vê que não é igual, olha. Está vendo? A embalagem está diferente. Esse daqui a gente já conhece, que é dessa embalagem antiga aqui, olha. Lembra deles? Então, agora está com um novo visual, porém a mesma fórmula, tá? Ó. Mas ficou lindo, hein, abelha? Ficou muito lindo esse visual. Aqui também a outra parte, ó. Da loção clareadora. O gel secativo, ó. Ficou nesse potinho bonitinho, sabonete. A abelha rainha sempre faz isso, né? De começo de ano, eu percebi que eles mudam a embalagem de alguns produtos para inovar um pouco, né? E eu acho isso muito legal. Outro lançamento bem interessante. Gel hidratante, gel hidratante com ácido hialurônico da Pipnil. Estou doida para testar também, porque eu amo essa linha. O sabonete, bem dizer, um dos melhores sabonetes da abelha rainha que eu já usei. O tônico também é a loção adestrigente, né? É muito boa. E agora tem o gel hidratante, que eu estou louca para testar. Está na promoção de lançamento, olha só. Com várias propostas para quem tem a pele oleosa. Então, gente, um produtão aí, né? Para a gente testar. Esse daqui eu acho que ele não é lançamento, mas eu queria dizer que eu pedi um desse para testar com vocês. Esse hidratante aqui, que ele é anti-estrias, é para passar no bumbum. Pode passar no bumbum, na barriga. E aí eu gostei. Eu pedi um desse para a gente testar juntas. Eu já amo essa linha da Rosative. E agora ela lançou esse daqui. Eu estou doida para testar com vocês. Aqui mais um lançamento. Que é a Repara Danos do Verão. É um living. Adorei. Já quero. Seus cabelos hidratados e protegidos nesse verão. Adorei, gente. Já quero testar. Protege contra as agressões, contatos pela água do mar, cloro, raios solares e pelos danos do dia a dia. Hum, muito bom. Quero testar com vocês também. Aqui esse super lançamento. Protetor solar em spray, fator 50. Protege a pele 50 vezes mais. Olha só. Muito. Eu adoro protetor em spray. Acho que é tão fácil, gente. Facilita tanto. Para aplicar é muito fácil. Então, eu adoro protetor em spray. Mais um protetor solar facial. Efeito base. Esse daqui é o Beige Natural. Tem o Beige Mede e o Beige Natural. Também um lançamento aí da linha Verão, né? Ai. Esse lançamento eu estou doida para testar. Que são as fragrâncias da nova linha de águas perfumadas. Olha. Tem brisa suave de lavanda, morango rubi, rosas, íris e pimenta rosa. Estou muito ansiosa. Vocês sabem que eu amo esse tipo de perfuminho, né? De body splash. Amo para depois do banho. Aquele banho descansado. Ai. Eu adoro, gente. Olha só. Com certeza eu vou pedir para poder testar com vocês. E esse maravilhoso Marcelle Fantasy, né? Que eu já amo esse Marcelle aqui. E agora tem o Fantasy. Que eu estou louca para testar. Não experimentei o cheirinho aqui. Não, senhora. Eu quero experimentar com vocês. Primeira impressão. Mas olha só. Está por R$69,99. A gente está tão ansiosa desse perfume. Quero muito testar com vocês. Porque eu amo demais essa linha Marcelle. Tudo muito gostoso. De masculino também tem esse Narciso Strong. Strong. Olha só. Olha só. Elegante, forte. Masculino e sensual. Não senti o cheirinho também não. Mas a embalagem é bem bonita. Aqui está dizendo que é lançamento. Mas, gente. Esse corretivo não é aquele corretivo que eu já usei por muito tempo, inclusive? Olha, multibenefício. Ou ele voltou, né? Ele é maravilhoso esse corretivo. Eu amava ele. Uma cobertura maravilhosa. Eu usava, acho que o médio. É. Usava o médio. Que aquele está bem claro. Mas ele não é tão claro assim, não. Tá? Bom, se for o mesmo. Eu adorava esse corretivo. Amava. Gente, uma pausa. Agora está falando que o Ultrafix está com uma nova fórmula. Eu amo esse batom. Para mim, é um dos melhores batons. Os melhores linhas da Abelha Rainha. Aí está falando que está com uma nova fórmula. Mais hidratante. Não transfere. Autopigmentação na primeira aplicação. Esse batom, ele é muito maravilhoso. Eu tenho esse Laranja Queimado. Tenho o Vermelho Bordô. Tenho o Nude. Amo demais esse batom. Mas já quero testar ele de novo por conta dessa nova fórmula que ele está prometendo aí, né? E de lançamento foi só, amores. Isso que eu mostrei para vocês. Comentem aí se vocês já estavam cientes desses lançamentos. Qual que vocês ficaram ansiosas por resenhas aqui no canal. Mostrei só os lançamentos mesmo e as promoções. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligadinhas porque vai ter resenha de muitas coisas. A Vitória Distribuidora já está me encaminhando, né? Alguns produtinhos. E é aquilo, né? Se você não tem uma distribuidora, gente, fica a dica aí da Vitória Distribuidora. Eles são maravilhosos, ótimos profissionais. Eles que me mandaram esse catálogo e me mandaram produtos também para testar com vocês. É uma empresa muito boa, muito competente, muito carinhosa, atenciosos. Tem bastante informações deles aqui na descrição, tá bom? Mas eu vou deixar o número deles aí para vocês. Um beijo para todo mundo da Vitória, Cris e os ajudantes dela. E é isso. Se inscreve no canal se você não se inscreveu porque vai ter vídeos e resenhas aqui sobre esses produtos que eu mostrei para vocês. Deixa o like e a gente se encontra no próximo vídeo. De meu amor, um beijo nesse coração lindo e até o próximo vídeo.